Então, vamos catar algumas abóboras para fazer doce. Gente, é muita abóbora! Olha, pessoal, eu resolvi filmar assim, para vocês verem o balanço do meu cabelo. Olha só, fica essa dica aí para vocês. Eu experimentei a banha de porco no cabelo e gostei, gostei do resultado. Eu não sou acostumada a fazer vídeos assim no meu canal, vocês sabem disso. Aqui, o conteúdo é viagens, mas isso aqui eu resolvi postar para vocês. Então, para mim, deu muito resultado a banha de porco, já que aqui no sítio é o que mais tem. Olha só, barata e prática e resolve. Então, vamos lá. Olha só, barata e prática. Então, vamos catar algumas abóboras para fazer doce. Gente, é muita abóbora! Olha só dessa espécie aqui, dessa aqui que eu vou mostrar para vocês, tem umas 40. umas 40. Esse ramo aqui, ele está lá do lado de fora da cerca. Passou para lá e ainda tem umas 10 lá, olha. Então, essa daqui, essa daqui está boa, olha. Vou colher essa. Ali tem mais duas, olha lá. Três, né? Aqui, do outro lado, tem mais. E lá do lado de fora, bem ali perto da cerca. Tem mais? Não sei se dá para vocês visualizar. Olha ali. E lá para aqueles ramos afora, lá. Cá, minha abóbora. E a abóbora já está picadinha. Ah, Genira, mas esse canal não é de receita. Não, não é. Por isso, não vou especificar aqui essa receita. Mas, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. É muito facinho de fazer. E aqui nessa panela, nessa simples panela, vai sair um doce de abóbora caseiro. Aproveitando as minhas abóboras aqui do sítio. Tem muitas. Então, aqui já é o açúcar que eu estou derretendo para fazer uma calda. Aqui dentro já tem o cravo e a canela. E quando estiver prontinho o doce, eu vou mostrar para vocês como ficou. Me aguardem. Então, gente, olha aí. O doce está pronto. Já esfriou. E eu vou comer. E vocês, servidos? Espero que tenham gostado do vídeo. Curte o nosso vídeo. Comenta o que vocês acharam do doce. E não se esqueça de ativar o sininho. Aqueles que não são inscritos, se inscreveram no nosso canal. Vou ficando por aqui e até mais um vídeo. Tchau! E pessoal, olha. Olha o balanço. Olha o balanço. E o meu cabelo não ficou com cheirinho de banha não, viu? E o meu cabelo não ficou com queira. E aí